Viver sob a condição de batizados consiste em fazer exatamente o que Jesus nos pediu que fizéssemos. Gente, o batismo não é o acontecimento de um dia, mas uma rotina que consiste em fazer as mesmas escolhas de Jesus. Não há cristianismo fora das propostas dele. No Evangelho de hoje, ele pede que os discípulos recrutem novos discípulos, homens e mulheres, com disposição interior para transformar o mundo num lugar mais amoroso, mais justo, mais puro, mais solidário. A narração do Evangelho coincide com o reconhecimento que a Igreja fez da santidade de Carlos Apúthias, o primeiro santo de calça jeans da história do cristianismo. Inspirado nesse menino dos nossos tempos, nós também podemos fazer a revolução silenciosa que expulsa o pecado de nossas vivências e podemos provocar o aperfeiçoamento do nosso comportamento. Eu e você somos os discípulos de hoje. Cada um, a seu modo, atualiza a presença de Cristo no mundo. Ouvidos pelo Espírito Santo que nos habita, podemos reconhecer, embora sejamos marcados por limites, foi-nos dado uma nova natureza. Sim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim.